Depois de enganar muita gente ao surgir loira em um evento de gala em Nova York, nos Estados Unidos, na noite dessa quinta-feira, 14, Bruna Marquesina já está com os seus cabelos naturais de volta. É que na verdade, segundo o Ayrs, estilista da atriz, Henrique Martins, explicou ao Universo, ela estava usando uma peruca. Achou que o tinha pintado mesmo, boba, o? Brincou Marquesina em seu Instagram ao publicar um vídeo exibindo os fios castanhos. Mais cedo, quem tirou sarro com a situação foi Tom Cavalcante, o humorista apareceu em sua rede social usando uma peruca loira, fazendo menção à Bruna Marquesina e citando o namorado da atriz, Neymar. Ney, me liga, legendou ele. Visualizar esta foto no Instagram? Sim, arroba Bruna Marquesina acreditei muito até sonhei nessa realidade. PQ combinou com o VC de mais ficou espetacular. Mas é linda de toda forma. Número Bruna Marquesina Número Bruna Marquesina Uma publicação compartilhada por Bruna Marquesina Neymar JN Arroba Brumar B7 Em 14 de 7, 2018 Às 13 e 37